Olha só a situação, olha só a situação, olha o espaço, olha as moradias aqui dentro do parque também Que está sendo mostrado agora, olha que lindo, olha só a limpeza aqui, tudo em volta da casa, dos moradores de rua Está aqui, olha só, olha aí, aqui é a verdade do nosso parque Primavera, olha só, olha aí, varal, está tudo aqui Olha só que lindo que é aqui, está vendo? Olha aí, varalzinho ali, varalzinho de roupa, ali nós temos outro apartamentozinho ali É a verdade do parque Primavera, Ministério Público, Prefeitura, Secretaria do Verde Meio Ambiente Olha só que legal, está até expandindo já aqui, está até expandindo aqui, criando-se mais um cômodo aqui Já começou as amarrações, madeira que não falta, madeira tem bastante madeira, dá para construir muito